Alô cofrares, bem-vindo ao podcast Homem Realista, eu sou o Spadimosch, estamos aqui com o Vê de Viganço, Fala galera, beleza? Com Juliana Apóstota, E com o Shinobi, E aí galera, beleza? Bom, e hoje a gente vai falar sobre a educação do Brasil e um fato que ocorreu essa semana aqui, que foi a professora que ensinou um boquetinho para a criançada do colégio. O que tu acha disso aí, Vê de Viganço? Bom, uma aberração completa, né? Para quem não está muito antenado no que aconteceu, foi o seguinte, uma conhecida diretista daqui do Brasil, chamada Bia Kix, ela compartilhou um vídeo que está rolando por aí, dizendo ela que é uma professora que estava ensinando como os alunos a botarem camisinha, né? Até aí, eu acho que... Até aí é o limite do aceitável, se fosse até aí, né? No caso. Só que o que ela fez foi o seguinte, ela fez um palquinho, né? Fez uma plateiazinha, fez o moleque ficar com o pênis ereto, aquele pinto duro, e ela botou a camisinha nele, mas só que com a boca. Um detalhe é que era um pênisinho de borracha. Isso. Esse diminutivo aí... Então, nos comentários, estava dizendo, ah, mas não era professora, era uma agente de saúde. Bom, eu acho que isso não importa se for a professora, se for a cantineira, ou, sei lá, alguém, alguma tia ou mãe de algum aluno. O lance é que, pô, para se tratar sobre educação e educação sexual, tem que se levar a uma certa seriedade, um certo comprometimento, porque a escola, a educação, ela acaba influenciando o aluno, acaba influenciando o comportamento. E é esse tipo de comportamento que se deve, vamos dizer, é dessa maneira que se deve abordar, um ensino, da mais uma coisa tão delicada que é a questão sexual, tem que ver isso aí. É evidente que tomara que as providências sejam tomadas, contra a escola, contra essa professora, contra quem gravou, contra os professores desses alunos que estavam nessa brincadeira aí. Então, eu acho que isso aí, particularmente, é uma aberração. Não importa se for de verdade, se for um pinto de borracha, se for o pinto do garoto, não importa. Isso daí é um negócio indelicado, é um negócio grave, no ponto de vista educacional, e que deve ser tomada providência. É o que eu penso. Júnior, na aposta, concorda com o Verivinhas? Eu concordo. Só que eu queria chamar a atenção para o caso que só vai piorar, entendeu? É uma questão de lei de Murphy. Tudo que tem a piorar, vai piorar. E você vê que, geralmente, a mulher tem aquela capacidade de ser professora e tal, educadora. É algo natural delas, entendeu? Por isso que elas vão lá e criam um tanto de bicho, entendeu? Quando você vê, quando elas começam a criar um tanto de gato, você vê que é uma necessidade de ter filhotes, entendeu? Você vê ali uma carência, principalmente por causa do gato, que tem aquela personalidade ambígua que reflete na cria. E você vê que a mulher hoje, já não é segredo para ninguém, a jovem que já cresce toda, já é degenerada, vai lá, torna-se uma professora e começa a passar essa cor de visão delas de feminismo, de essas coisas que vão destruindo a sociedade, entendeu? E começa a passar isso até em lugares que não são convenientes, tipo trabalho, entendeu? Que, no caso, é a professora aí. Então, se eu tenho uma posição contra isso aí, seria de que só vai piorar, entendeu? Agora, o que a gente pode fazer, eu não sei, porque, geralmente, mulher é o que mais tende a essas áreas de educação, entendeu? E do jeito que elas estão. Enfim, só isso. Shinobi, a sua colocação? Bom, rapaz, então, a minha visão é a seguinte, eu não tenho o que discordar dos dois aí, concordo com tudo. Realmente, Lady Murphy entra nisso aí, porque o que já era ruim tende a piorar, entendeu? E, na época, no dia, né, que eu vi esse vídeo, aí há pouco tempo, no Facebook, eu fiquei desacreditado, né, cara? Eu fiquei desacreditado. E não interessa se é professora, se tem PhD em sexologia, isso aí não interessa, cara. Eu acho que o tema sobre educação sexual, o colégio tem que passar uma visão, assim, digamos, científica, né? Uma visão acadêmica do assunto. Mostrar como é que funciona um preservativo, como é que funciona um medicamento, até aí tudo bem. Só que agora, a mulher pegar e fazer o que ela fez, cara, se prostrar na frente de todo mundo é a tremenda de uma putaria, entendeu? Infelizmente, cara, isso aí só tende a... só tende a piorar mesmo, né? A situação tá... tá ficando complicado, mano. Ok, ok. Então eu vou colocar uma situação aqui pra vocês. Numa visão realista, tipo, na escola, se fosse com as suas filhas, suas futuras esposas, o que é que tu acha disso aí, Vídeo Vigãs? Bicho, o negócio desse não é nem comentário, né? Seria uma tragédia, seria... ia rolar muito soco se fosse uma filha minha, né? Se fosse uma mulher minha, enfim. O que a gente tem que entender, primeiro de tudo, que os alunos não estão lá livremente. Eles ali, de certa forma, eles têm uma certa... Eles são... Ele é um público cativo, o aluno. Eu acho que é sobre o termo correto. Então eles não podem ali simplesmente, ah, não, eu vou embora, eu não tenho obrigação de ficar aqui, não. E eles... Ali eles estão sob uma autoridade, que é a autoridade do professor, autoridade da orientadora, do... Enfim, das pessoas que estão lá. Então, ele é sujeito a ficar nesse tipo de ambiente. E se... E pelo esse fato de eles ficarem naquele tipo de ambiente, eles também são mais ou menos obrigados a prestar atenção em tudo aquilo ali. Então já a pessoa se aparece, um cara lá, peladão, ou uma professora dessa fazendo isso com... Ou uma... Agente de saúde que queira chamar. pelo visto que está ocorrendo aí, a próxima fase vai ser isso, o cara nu e a mulher colocando preservativo na boca. Continue aí. Pois é, então, é... É um negócio complicado, né? Porque as pessoas... O aluno está pra lá, ele não é... Ele é mais ou menos obrigado a presenciar vários tipos de situações. o que a nossa preocupação antes era apenas a doutrinação, né? Agora a gente tem que se preocupar com essas coisas aí. Isso é complicado. E se fosse, mano, se eu fosse uma filha minha, principalmente filho, e ia ter que rolar muito soco, cara. Processo. Principalmente processar, no caso, a escola e os envolvidos nessa coisa bacana aí. Aquele processinho básico. E aí, Juliana, aposta. Concorda com isso? Eu concordo. Mas é o seguinte, eu acho que a educação universal, entendeu? O que a gente tem, as escolas, as instituições de ensino, elas foram engendradas a partir da Guerra Franco-Prussiana, entendeu? O sistema prussiano de educação que foi destinado para educar, entendeu? Para fazer com que os soldados obedecessem, porque um dos pontos nefráuticos na guerra, nessa guerra, foi que os soldados prussianos, eles tinham educação básica, ou seja, sabiam obedecer ordens, entendeu? Não eram analfabetos, enquanto que os franceses eram analfabetos, entendeu? Isso aí foi um foi um ponto de virada principal da guerra, agora, e isso foi para o mundo, entendeu? Para formar o trabalhador, entendeu? como acho que vocês devem saber, antes tinha um fordismo, né? Que eram linhas de montagem, onde o trabalhador era alienado do seu trabalho ali, e muitas vezes eram analfabetos, e com essa educação universal, o trabalho foi ficando cada vez mais restrito a uma população que era educada, entendeu? Mais especializada. E você pode dizer até a certo ponto que essa educação que é passada para a gente, ela segue os interesses do Estado e a sua ideologia, entendeu? E eu acho que não está na alçada do povo, principalmente dos pais hoje, começar a educar seus filhos em casa, entendeu? Que era o que acontecia antes desse sistema universal de educação, entendeu? A única forma, então, seria começar a mobilizar politicamente contra a favor da educação caseira, porque não tem como mudar o sistema de ensino, infelizmente. Só isso. E aí, Shinobi, concorda com ele? Vai ensinar sua filha em casa, seu Enzo em casa, como é que vai ser? Meu Enzo? Se depender de um Enzo, eu estou fodido, mas enfim, eu concordo sim, cara. Eu, até um tempo atrás, não era a favor de homeschooling, só que do jeito que está o ensino do Estado, não tem como, não tem como. Você entra dentro da... Eu faço faculdade, eu estou cursando e eu sei como que é de perto isso. Você entra com o objetivo de aprender sobre aquele assunto, sobre aquela matéria, sobre aquele curso, o que seja. Só que eles inventam sempre uma forma dentro daquele... que se encaixa dentro daquele curso, que se encaixa de tal forma que vai minando na sua cabeça. Não interessa se você é criança, jovem, adulto... Adulto é um pouco mais difícil, né? Que já tenha a cabeça formada, mas principalmente a criança e o jovem, os dois, assim, eles são muito propícios, cara, a terem essas ideologias enraizadas na sua cabeça, né? Sobre o ensino brasileiro atual realmente está sucateado, está sucateado. Isso é culpa do Estado. O Estado vem... E não é nem questão de financiamento, de falta de dinheiro, de verba, não é isso, é questão de onde eles colocam esse dinheiro, entendeu? Hoje em dia aqui no Brasil, o que é muito visado não é ensinar o seu filho, é doutrinar o seu filho, né, cara? E eu também sou parcialmente vítima disso, porque eu estou cursando faculdade atualmente, né? E nesse meio, o que que acontece? Nesse meio, eu vejo que é bem descarado, é bem descarado. Na minha faculdade, ainda caminha, porque a faculdade é recente, o curso é novo, porém, já tem professores com a visão bem doutrinada, bem marxista, esquerdista, essas coisas assim, né? Eu lembro que na minha época do ensino fundamental, onde eu estudava no ensino público, né? A faculdade hoje é pública, mas eu passei um período no particular também e eu tenho a visão dos dois ensinos, né? Na época do meu fundamental, quando eu estudava no público, eu lembro, cara, perfeitamente como é que era. Você tinha, se eu não me engano, acho que eram todas as segundas-feiras, você tinha que cantar o hino pra bandeira, tudo certinho, tinha aquele sistema um pouco militar ainda, né? E aquilo funcionava, né, cara? Funcionava. Você não via nenhum aluno batendo em professor, você não via desrespeito, quando tinha desrespeito automaticamente o aluno era retirado de sala, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem todo, o sistema é todo articulado, né? O Estado ele se articula todo pra dar uma liberdade pro aluno de fazer o que ele não deve fazer, entendeu? Pega o aluno, tira a autoridade do professor, tira a autoridade do diretor, tira a autoridade do próprio pai, coloca o Estado como o dono do filho das pessoas, né? Beleza, beleza. Tem outra questão aqui que eu ouvi nos comentários dessa polêmica aí, é que, muito dizendo, foda-se, quem de comia é professora mesmo, isso aí não vai dar em nada, tem nada não, não sei o quê. O que que tu acha disso aí, verificança? Olha, isso, isso eu acho muito engraçado, porque teve um cast da última vez aí que fizemos, que foi falando sobre determinadas relacionamentos entre alunos e professores, né? e eu vi aquela visão bem chiíta mesmo, porque professora e aluna, como é, professora é promíscua, ela tem que pagar porque está na lei, não sei o quê, bando de bocó legalista, só porque está na lei, não pensa em outros assuntos que não é a questão, as coisas da vida não são resolvidas apenas pela lei, mas beleza, né? É muito engraçado eles falarem nessa questão de determinadas proibições entre essas relações entre alunos e professores, sendo essas pessoas realistas. E quando eu me dou, me deparo aqui no tópico, onde isso foi levantado na metenda real, um monte de gente aqui achando lindo e maravilhoso, olha, e muito realista aqui, que está no tópico, dando aquele show de cabaceira mangínica aqui. Ah, ela, é que, pelo menos está usando, ensinando a usar camisinha, na minha época não tinha isso, achando maior delícia, né? Ai, que delícia! Então, são essas coisas, assim, que não dá para entender dos realistas. Uma hora, eles, não, porque está na lei e não pode, na lei americana, né? Mas, como é aqui no Brasil, ah, quem dera, se estivesse no meu tempo. No cast, eu lembro muito bem que eu disse, olha, eu não tenho, eu, eu, eu mantenho minha posição, eu não tenho muito problema se existir, claro que as escondidas, enfim, uma relação entre aluno e professora, né? Eu não tenho problema, eu tenho problema com o contrário, né? Porque tem coisa que o homem pode, mulher não pode, foda-se, que achar o contrário. Mas se for um aluno, um homem, um moleque, uma professora, uma velhaca, eu não tenho, não tenho problema com isso. Só que o problema, não é uma questão, como eu comentei aqui, não é uma questão de, é, demonstração sexual, de relação entre alunos e professores, não, isso não é. Isso daí, é aquilo que foi levantado, isso que ocorreu, esse vídeo, essa, esse boquete aí, que a mulher fez no moleque, isso é aquilo que está no livro Maquiavel Pedagogo, chamado Desensibilização. Ou seja, faz uma coisa grotesca, na frente de todo mundo, é, e aquilo ali vai ficar na mente, e aquilo vai dizer, ah, não, mas a gente não tem referência daquilo que é certo, que é errado, se os professores fazem, esse tipo de demonstração, é, então, é porque eu vou me ater a amarras, a amarras morais. Isso daí, é de caso pensado, para o aluno, para os alunos, começarem a se desensibilizarem, e fazer essas presepadas. Isso é uma técnica de indução psicológica, como é descrita no livro. E tem realista retardado, vagabundo, idiota, que não percebe isso, acha lindo, maravilhoso. mas é, é, é tipo assim, o cara entra para, eu acho que o cara entra, o conhece a real, mas a manginice não sai, das entranhas dele. Foda, bicho, foda ver isso aí de realista. Exato, exato, é o, é o realista que tem um sonho, uma olhada de comer profissional, é isso aí. E aí, Juliano Apóstola, o que que tu acha disso? Concorre com ele? Aham, mas assim, é, essa é a famosa inconsequência, né, é a falta de empatia que o povo brasileiro tem com ele mesmo, entendeu, por isso todo mundo está, está querendo passar por cima de todo mundo. Mas, é, acontece que, essa, essa vontade de traçar a professora, isso é algo que, é, é um fetiche, assim, em que boa parte da população masculina tem, entendeu, algo que você não vê como algo errado, entendeu, mas é claro que está errado, é, nesse contexto aí, ah, não, tanto faz, entendeu, como eu disse, apontando aí a falta de empatia em consequência, mas, é, quanto a essa crítica aí que o anterior falou aí sobre esse, esse pessoal que continua manjando aí na real, a verdade é que todo conhecimento que é massificado, ele perde a qualidade, entendeu, todo conhecimento que é massificado, perde a qualidade, enfim, aí você vê que esse pessoal aí não tem autocontrole algum, justamente numa situação dessa, não tem empatia alguma e fala um negócio desse, e como eu disse, geralmente, por exemplo, se você for comparar, isso de certa forma seria pedofilia, entendeu, seria caracterizado como pedofilia, eu não sei a idade dos alunos aí não, mas, é, pedofilia que caracteriza como relações com menores pré-púderes, né, ou na pré-adolescência, enquanto que, é, relação com, por exemplo, uma menina de 17 anos com um homem de 30 seria a efebofilia, né, que no caso é aquele apego pelos jovens, mas, é, essa questão de, que eu percebi é que, pedofilia, no caso, quando é, quando é um menino, uma mulher, é o que é muito mais bem recebido pelo público masculino, com esses fetiches, entendeu, é muito mais, é, menos repreendido do que, do que a pedofilia que a gente conhece que é com, com menina, e que aí rola até lixamento e tal, é, mas acontece que é isso aí, esse povo da real que fala isso aí, é justamente que chega nessa, nesses locais aí, com aquela, com aquele pensamento mirim, entendeu, sem, sem controle algum do ego, isso eu acho que é vital, só isso. Ok, ok, então vamos para conclusões aí, começando com o Shinobi, três minutos, para cada um. É, cara, é o seguinte, o, esse ensino está uma merda, está uma merda mesmo, isso aí já é um plano que vem de anos atrás, não é coisa de agora, você não tem como negar, o que o, o Vê de Vigância, né, comentou antes aí, cara, também tem que concordar, sobre a, de sensibilização, né, cara, sobre isso daí, eles vão empurrando, 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 de uma forma, na hora que você vê, para quem está de fora, é impactante, para quem está lá dentro, é normal, se não é normal, uma hora passa a ser, entendeu, eles começam a empurrar, essa porcaria, na goela dos jovens, cara, até que eles, absorvam como se fosse algo normal, e daí, para pior, o que essa professora, está fazendo aí, é o que filmaram, agora, você para para pensar, o que não filmaram, entende, a situação, com certeza, é terrível, cara, no Brasil inteiro, o que eu tenho, para dizer, para o pessoal, que quer fugir disso, cara, os pais tem que se atentar, os pais tem que estar junto com os filhos, o que é uma coisa que é bem difícil de acontecer hoje em dia, eu raramente vejo isso, eu vejo, mas são raros os casos, onde o pai realmente se atenta, as coisas que o filho absorve dentro do colégio, que sejam além de notas, além de notas, no caso, assim, para quem quer fugir disso, a única solução que eu vejo atualmente, fugindo um pouco do campo político, seria renovando essa galera aí, ideológica aí, seria dar um jeito, cara, de colocar o filho em algum colégio militar, entendeu, dar um jeito de colocar o filho em algum colégio militar, se não conseguir introduzir o filho em um colégio militar, então, que, ou tem um acompanhamento familiar fortíssimo, em cima da criança, fortíssimo, e ela dentro de um colégio bom, ou até mesmo tirá-la do colégio, e iniciar a prática de homeschooling, né, que, até um tempo atrás eu era contra, mas o Estado está se declinando tanto, cara, está se declinando tanto, que, eu não tenho como, mas, não tem como ser contra, eu estudei uns artigos aí, vi que, no nosso caso, a gente só tem vantagem, né, ok, ok, Juliana Aposta, conclusões? Essa questão do colégio militar, se todo mundo fizer isso, se todo mundo começar a pensar isso, vai ficar difícil, e quando eles verem que o povo está querendo fugir disso, estiver optando por isso, eles vão tentar fugir com isso também, entendeu, eles vão tentar desconstruir, entendeu, por isso que é algo que se você quiser se salvar, você precisa fazer de uma forma, assim, sutil, entendeu, para ninguém perceber, porque quando o Estado, quando o sistema percebe o que você está fazendo para tentar sair da Matrix, eles vão lá e fecham aquela passagem, entendeu, só isso. E aí, Vede Vigança, conclusões? Bom, todo mundo, pelo menos a maioria da molecada, né, molecada meninos, era doido para comer a professora, quem nunca foi assim, né, mas não é por causa que existe, vamos dizer assim, esse tipo de fetiche, esse tipo de pensamento, que a gente vai prostituir toda a questão da educação, se existe uma saída para esse tipo de coisa, eu posso até concordar aqui com os colegas, que disseram que existe o homeschooling, que existe o colégios militares, são alternativas, né, mas isso daí resolveria apenas parte do problema, porque, de certa forma, de outra, como o outro colega falou, vai haver, vai haver uma, uma, uma medida estatal para que isso seja coibido, né, tal como o homeschooling, ele está sendo, de certa forma, coibido pelo Estado, né, teve um velho aí, que foi quase ia preso, por causa da, que ele não quis botar os dois filhos dele no colégio, é a questão dos colégios militares, elas, é muito fácil o Estado cortar a verba dos militares, nesse sentido, aviltar os colégios militares, então, eu não vejo algo como um caso perdido, mas, pensar apenas nessas pequenas soluções, são apenas parte de um problema, o que eu proponho, por hora, o que a gente pode fazer, é denúncia, denúncia e, empreender aquilo que a gente está chamando de guerra cultural, né, denunciar, mostrar, escrachar, não, e não deixar barato, não deixar, senão, esse povo vai nos engolir, e vai, e vai ficar esse uba-uba, é, socialista, como eles querem. É isso aí, então, terminamos por aqui, obrigado por ter escutado aí, dá aquele like, se quer a gente pode dar uma força, e até breve. E aí Abertura Abertura Abertura